E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo De gameplay e comentário aqui do Street Fighter 6, jogando aqui no Playstation 5 e fazendo a série aqui, Modo História por Personagens Hoje o personagem vai ser o Ryu, certo? Modo Arcade, Modo História Então, let's go, vamos lá, antes disso Essa música é muito... Mano, a trilha sonora do Street Fighter 6 é Animal, Animal, vamos jogar de Ryu agora Não tem como mudar a traje ainda, Modo Moderno nunca, Clássico ok 12 estágios Galera, quem estiver chegando nesse vídeo, deixa o like, comenta, inscreva-se, vamos junto aí Evoluir pouco a pouco aqui no Street Fighter, beleza? Street Fighter 6, vamos que vamos Eu sou o Ryu, um artista marcial Eu passei passos com muitos durante a minha jornada para a verdadeira força Take Ken, que treinou junto comigo, sob o mesmo mestre Ele sempre foi meu melhor amigo e rival Dial, Chun-Li, also Eu tenho sido salvado cada vez mais vezes por aqueles que passam meu caminho Eu também conheci meu conjunto de inimigos Empresos que eu tive que sobreviver Bom, o jogo é legendado em português do Brasil, tá galera? Não tem dublagem. Search for those stronger than myself. Vamo lá! Let's begin. A honor to be shown. Round 1. Fight! Here is what you can do! Here is what you can do! It's not over! Here is what you can do! 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 This beast is everything to me! Round 2. Fight! Not alto! It is a million outta here! It is an attack! Make it up! Let's move! Here is what you can do! Go! Go! I can't do that! I can't do that! Take this! Riu, win! Cara, olha o gráfico disso, mano. Dá pra ver o suor escorrendo no corpo dele. Foda, é o nível que chegou, né, velho? Deixe-nos começar. Dê-me o seu melhor golpe! Agora o que? Então o tamanho da Marisa. Rapaz. Cara, esse cenário ficou muito louco, mano. Eu posso ser mais forte. Tomei. Tomei. Ah, eu não posso dar especial. É isso? Quando eu tomo esse golpe? Tomei. 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 Ah, mano Deixa eu me ajeitar aqui Caramba, velho Peraí Por que esse especial não tá saindo? Ah, entendi Entendi, entendi Tô tentando dar um especial Que não tem como dar um especial Tem que ser de 3 barras Tem como segurar, tá? O botão especial Minha cachorra pegou Pegou minha meia, mano Tá rasgando aí, né? Ah, esse aqui pode rasgar Vai lá Essa meta velha mesmo Fight Tchau 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 Joryuken, Joryuken! Eu tenho a minha. Um chão, um chão, um chão, um chão, um chão. Um chão de nove, eu vou te deixar. Joryuken, Joryuken, por favor. A gente chamava antes de Focus Attack Não sei como é o nome certo Tem o Parry Que eu não estou usando muito ainda Eu consegui dar alguns Algumas lutas No primeiro vídeo Cara, o DJ está muito louco Os golpes dele Enganam Apulou Ah, é isso tudo Vamos Vamos Viu? Eu perdi that Não, não Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tomar cuidado com os golpes dele que vai muito sangue Muito sangue, é absurdo, cara Olha isso, cara Cê é louco Puta Me lasquei, velho Seus músculos de aço estão fortes como sempre O confronto com você sempre vale a pena Galera que estiver assistindo aí, por favor, não esqueçam de deixar like, comentar, compartilhar Pra ajudar a divulgar o vídeo e o canal, beleza? Isso é importantíssimo aí pro desempenho do canal Vamo que vamo Vamo que vamo Ela pula muito alto Ela pula muito alto Aqui, aqui está Caramba, aqui está Caramba, o que foi de sangue? Caraca, velho Tchau Ah, não Tomei Caramba, mano De novo, cara Toma Caraca, não pegou, velho Deixa eu apelar um pouco Ah, ela só... Mano, ela não para de pular essa porra, mano Ah Ah Ah, eu Ah 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 Cara, que louca a animação quando perde, né Não deixou nem ativar o bagulho Tomei Ah Tomei Próximo dia Próximo dia Já senti uma brisa como essa Será um espírito? Ah, Parry Ball Ah, é Parry Ball Deixa eu ver Deixa eu ver se entende o bagulho Ah, legal Bacana Opa, pera aí, mano Isso aí foi rápido Já melhorei meu resultado, hein? Agora entendi o que é esse bônus É Parry A gente tem que dar Parry nas bolas que o cara joga, mano A primeira vez que eu joguei Eu fiquei dando Shoryuken nas bolas Nada a ver, mano Quem é esse cara? É o filho do Nash, mano? Lembra um pouco, né? É o que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Ah, Jory É, meus amigos Mais um vídeo gravado Moda história do personagem Ryu Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Vídeo bem completo, hein, mano Segundo vídeo da série Aí eu vou ver qual personagem Que eu vou fazer o próximo Deixa eu ver aqui Por que que aparece um símbolo Aqui, mano Cara, eu acho que eu vou fazer com Ou Luke Ou Guilher Muito bom, mano Muito bom Galera, é isso aí Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Falou